O Fala Prefeito agora está fazendo um giro regional, conhecendo um pouco as cidades que nós temos ao nosso redor, conhecendo os prefeitos e essas novas realidades que estão acontecendo por aqui. Eu estou na cidade de Pinheiral conversando com José Arimatea, conhecido como Arimatea, que ganhou por uma margem muito pequena de votos e que assume agora a prefeitura com várias perspectivas. José Arimatea, como é que está essa perspectiva de encontrar uma cidade nova, que você já conhecia, mas que agora tem uma perspectiva gigantesca pela frente? É um prazer estar com vocês, recebendo vocês aqui na nossa casa. É uma expectativa grande da nossa parte poder assumir o governo da cidade e desenvolver, desenhar novas perspectivas para o município. É um município pequeno, com uma arrecadação baixa, com um dos maiores índices de desemprego na região, mas que tem aí um potencial muito grande para crescimento. E é não pensando nos problemas, mas sim nessas oportunidades que a gente está focando as nossas energias aí nesse início de mandato. O Pinheiral é uma cidade muito próxima de várias outras. A gente tem Barra do Piraí, tem Volta Redonda, que é ainda mais próximo. E essa ligação é muito forte entre as cidades? Com certeza. Principalmente com Volta Redonda. É considerada uma cidade dormitória de Volta Redonda, onde boa parte da sua economia é impactada por essa pouca distância. E hoje a gente busca desenvolver um projeto que dê uma identidade econômica para a cidade, que traga capacidade de investimento, novos negócios para geração de emprego, geração de renda, mas que também resolva antigos problemas, que acabaram retardando com o tempo esse desenvolvimento econômico. É aproveitar a estratégica localização geográfica que nós temos, muito próximo da Via Dutra, muito próximo da BR-393. Esse grande entroncamento que significa Pinheiral, Volta Redonda e Barra do Piraí, para a gente tirar oportunidades disso. Eu fico impressionado porque o local onde está a prefeitura é uma praça. Então as pessoas circulam aqui em volta, a gente tem vários movimentos sonoros acontecendo, mas eu acho que isso gera uma efervescência para a cidade, não só por essa metáfora desse círculo que acontece, mas o que tem de efervescência previsto no seu mandato para aqui em Pinheiral? A gente tem esse projeto de dar um novo olhar para o crescimento da cidade com olhos para a Via Dutra. E falávamos no momento da campanha de colocar Pinheiral na rota desse desenvolvimento econômico que está acontecendo na região, que aconteceu na última década, a partir do início do governo Lula, o segundo mandato do Lula, agora o mandato da presidenta Dilma, onde os investimentos em parceria com o governador Sérgio Cabral são muito intensos no Estado e em especial na nossa região. E Pinheiral não teve oportunidade de aproveitar essas iniciativas. Então, estamos buscando colocar esse desenvolvimento em funcionamento em Pinheiral. E trazendo também outras linhas, onde a gente possa focar no turismo cultural como uma outra iniciativa, para usar essa proximidade desses centros, como Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, para atrair para Pinheiral também um desenvolvimento turístico, uma indústria que cresce muito. Hoje, Pinheiral tem a oportunidade de ter um investimento particular de um centro de treinamento de futebol, que nos dá também essa oportunidade de atração de negócios. E o município, então, passa, a nossa equipe de gestão passa a ter um olhar diferenciado para essas novas áreas também. Eu queria aproveitar esse fato do centro de treinamento. Esse é um item que tem chamado muita atenção da região como um todo, como um local privilegiado. A gente já teve aqui Vasco, tem outros times internacionais. E essa perspectiva da Copa, isso cria uma expectativa para a cidade. Como é que você está sentindo isso? Cria uma expectativa. Essa expectativa, eu diria que ela é concreta. Você ter no município um centro de treinamento de futebol, homologado pela FIFA, onde você tem um grande diferencial nesse espaço, que é você ter as condições de treinamento dos atletas e as condições de hospedagem dos atletas no mesmo ambiente e sem acesso do público e da imprensa. Então, isso dá ao time uma comodidade muito grande. Uma tranquilidade muito grande, que foi o depoimento que o Vasco da Gama nos deu quando veio agora, no início de janeiro, fazer a sua pré-temporada e que destacou, além das excelentes instalações de hospitalidade e de campo, destacou essa tranquilidade que é usar o centro de treinamento. E isso vai ser, com certeza, um diferencial para a gente atrair uma seleção para a Copa do Mundo. E a gente já está pensando em 2016. Então, a gente está pensando na construção da parceria com o centro de treinamento, porque a gente quer trazer a Olimpíada para cá também. Então, é a oportunidade que nós temos de fazer, construir realmente uma efervescência de investimentos na área da infraestrutura da cidade, a partir da oportunidade da Copa do Mundo estar batendo na nossa porta. E a perspectiva de educação? Como é que está? Você que é muito ligado à parte de educação, pelo seu histórico, como é que é essa perspectiva para a cidade? Fazer diferente. Hoje, a gente já deu um movimento concreto, que é de separar a Secretaria de Educação e mantê-la só como educação, e separar a parte da cultura, turismo, esporte e lazer, que também com isso ganha robustez na sua capacidade e dinâmica de investimento, e ao mesmo tempo focar a equipe de gestão da educação em educação. Entender, em discutir com os nossos professores, com os nossos diretores, a estrutura de educação que queremos e que podemos ter a partir do momento que a gente busca investimentos no governo federal, essa é uma prioridade do governo da presidenta Dilma, e que a gente quer fazer com que essa realidade seja concreta em Pinheiral. O programa Mais Educação, a escola em tempo integral, é o que a gente vai buscar nesse contexto desse primeiro mandato. Isso é muito bom. Para você que está nos acompanhando, nós estamos conversando com o prefeito de Pinheiral, José Arimatea, ele que assumiu agora o seu primeiro mandato como prefeito, com uma margem muito pequena de votos, mas encontra uma cidade em efervescência e em crescimento. A gente volta daqui a pouquinho e no próximo bloco a gente fala sobre futuro e perspectivas. Até já! Cidade do ar, cidade do mar, 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 Bom, estamos de volta nesse Fala Prefeito, num giro regional pelas cidades que circundam em Volta Redonda e também em Volta Redonda, conhecendo um pouco dessa história dos municípios e o que acontece com os novos prefeitos e as suas perspectivas de futuro. Eu estou em Pinheiral conversando com o José Arimatea, ele conhecido como Arimatea, faz esse trabalho novo, enfrentando uma prefeitura pela primeira vez. Como é que foi o seu sentimento no dia da vitória, no dia da eleição? Foi angustiante ainda o processo, acompanhar o processo de apuração dos votos. Nós tínhamos uma perspectiva, acompanhando pelas pesquisas, que é essa nossa faixa de votação, mas os outros candidatos cresceram e a diferença foi de 140 votos, uma diferença muito apertada, 1% dos votos válidos, mas valeu a vitória. Foi vitoriosa. Eram quatro candidatos, você acha que dividiu muito a cidade? Com certeza. E ao mesmo tempo, foi uma eleição que trouxe a discussão política, aflorou os problemas da cidade, os projetos com a cidade, e a gente se diferenciou também nisso. Nossa candidatura teve a oportunidade de mostrar, de concretizar, de propor ideias para o crescimento e desenvolvimento da cidade. É exatamente sobre isso que eu queria falar com você, sobre as propostas que você apresentou e sobre as perspectivas de futuro. A gente falou um pouquinho sobre educação, falamos um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre a estrutura que você encontra. Como é que está sendo conciliar esse tempo? Você que tinha uma agenda completamente diferente, agora vivencia a agenda de prefeito. Já está dormindo na prefeitura? A pergunta seja todo mundo em casa. A gente realmente está num movimento muito grande, muito intenso, esses primeiros dias. Acredito que a gente possa buscar um equilíbrio, uma calmaria para ter vida familiar, para ter saúde um pouco mais. Mas nesse momento é realmente um momento de conhecer a estrutura, conhecer as pessoas. Nós estamos já preparando um trabalho de integração entre a nova equipe que a gente está montando com os funcionários da prefeitura. Esse é um trabalho que a gente já tem essa preocupação para ganhar esse tempo de integração, porque é o funcionalismo que faz a estrutura funcionar. Aliás, essa sempre foi uma preocupação sua, pelo que você já me comentou nos bastidores, da preocupação com o funcionalismo. Como é que é esse tratamento? O município pequeno tem pouca capacidade de remunerar o funcionário. E é a realidade hoje de Pinheiral e de qualquer município hoje no porte que nós temos. Mas uma das nossas preocupações é criar condições, criar melhores condições de trabalho. Isso a gente pode fazer. Então é o ambiente de trabalho, o ambiente de relacionamento, a infraestrutura para você desenvolver o trabalho e buscar a melhor forma de atendimento à população. Isso é um foco da nossa gestão e a gente vai perseguir isso a todo momento. Mas eu percebi que não só na questão do funcionalismo. Porque você já começou fazendo reunião com empresários, com pessoas que estão buscando investimento na cidade. O que isso significa para o crescimento de Pinheiral? Significa a gente se apoderar de um momento de desenvolvimento que já vinha acontecendo e a gente poder dar uma condução a esse momento de desenvolvimento e dar o suporte que o poder público pode dar. A gente falou no bloco anterior sobre Copa do Mundo, sobre futebol. Nós já estamos preparando os empresários do ramo da alimentação para poder receber os estrangeiros em Pinheiral. E estamos buscando parcerias do Instituto Federal do Rio de Janeiro que tem uma área técnica para que possa qualificar esses nossos empresários e aí a gente oferecer um serviço diferenciado. Fica para a cidade não só a capacidade de recebimento dos potenciais clientes estrangeiros que vêm com os jogos, essa coisa toda, mas fica também uma marca de ter um serviço de boa qualidade. E aí você vai vir de Volta Redonda para poder comer em Pinheiral. Assim como hoje a gente sai daqui, sai de Volta Redonda para ir a Penedo, para ir a outros centros que tenham uma gastronomia que vai ser... Essa profissionalização é fundamental para o crescimento do município, porque as pessoas fazem parte disso. E hoje o poder público é o indutor desse processo. Em Pinheiral tem que ser. E a gente está construindo essas parcerias, porque tudo passa por um processo de qualificação profissional. Esse pilar que acontece normalmente nas prefeituras entre educação, de saúde, como é que está a previsão para a saúde do município? O que você acha que pode estar acontecendo para essa mudança de paradigma, eu digo assim, no ponto de vista da saúde? É o ponto mais crítico que nós temos na administração hoje. A saúde de Pinheiral está num momento delicado. Nós estamos buscando parcerias, recursos, buscando melhorar a gestão da saúde e voltar o foco ao principal papel do município, que é a atenção básica. Os nossos módulos de saúde da família, a estratégia de saúde da família foi desmontada e a gente precisa reestruturar esse nosso exercício inicial, exatamente isso, é reestruturar a estratégia de saúde da família, buscando todo o potencial que nós podemos oferecer ao cidadão, principalmente dentro da sua casa, com a presença do agente, com a presença do médico. Falei no meu discurso de posto, por exemplo, da importância que é para mim o profissional do agente comunitário de saúde. Porque ele antes de ser um agente de saúde, ele é um agente comunitário. Para mim é uma peça estratégica no desenvolvimento. E um elemento conhecido. Um elemento conhecido que vai levar os serviços públicos para a casa do cidadão. Então, hoje, a gente tem um tripé que nós discutimos na campanha. A educação, a saúde e o trabalho da assistência social. E a gente tem recurso para isso tudo. Tem recurso para a educação, tem recurso para o SUS e tem recurso para a assistência social. Falta a costura de uma política pública que leve tudo isso em consideração. E não cada um ficar com uma ação isolada sem potencializar aquilo que a gente tem no município pequeno e simples como Pinharal. E você entende que essa máquina administrativa que você está montando com a ajuda dos secretariados faz com que isso esteja em plena atividade? Essa é uma das determinações que a gente implantou logo no início do governo. E que a gente construiu também esse diálogo na época da campanha e da transição, buscando sempre essa intermediação. E o futuro? Agora eu quero projetar o futuro. O que você espera de Pinharal? O que você projeta para Pinharal como prefeito, enfrentando o seu primeiro mandato? Já que a diferença de votos pelo fracionamento da quantidade de candidatos foi muito grande e a quantidade de votos pequenas, a diferença. O que significa isso? Você assumiu uma postura de prefeitura, num mandato novo, num cenário político novo. E o que isso projeta para você, como homem público agora, que enfrenta essa situação? É aproveitar a oportunidade que nós temos de ser hoje um prefeito do PT, de ter uma presidenta da República ligada politicamente com o governador Sérgio Cabral e trazer as oportunidades de investimento para a cidade. Isso tem que deixar de ser um discurso e constituir-se numa condição concreta. Financiamento, apoio para que as empresas aqui se instalem. E eu quero ter um diferencial para oferecer para o empresário. Eu quero oferecer uma população qualificada para ele se instalar aqui. Muito mais do que incentivo fiscal. É oferecer o trabalhador de qualidade para ele vir para Pinharal. Agora, esse é o momento final nosso, Arimaté, em que a gente abre a nossa câmera, o nosso microfone para você, direto para o nosso telespectador ou para as pessoas que estão nos assistindo via internet. Qual é a palavra que você tem para a população? A gente tem aqui o compromisso com o dinheiro público, com o investimento que precisa retornar à população e trazer qualidade de vida. Temos o benefício de ser uma cidade pequena que tem problemas do tamanho que os problemas têm solução. A partir do momento que a gente tem uma capacidade de gestão, que conseguem olhar o próximo, olhar o cidadão. E daí o nosso slogan de trabalho hoje na prefeitura, que é construindo paz e cidadania. Muito bacana. Essa mudança, essa estrela que brilha bastante, já que a proposta do novo logo é mesmo uma estrela de mãos entrelaçadas, você consiga muito sucesso. Eu quero te agradecer mais uma vez por nos ter recebido. E as nossas portas, nossas câmeras, nossos microfones estão abertos, não só à sua prefeitura, mas a todas as outras que nos rodeiam. A gente entende que o processo de comunicação é fundamental. Você que nos assiste, obrigado pela sua participação, pela sua presença e sua audiência. Quer fazer algum comentário final? Agradecer a presença de vocês aqui, convidados para retornar em Piaró, para que a gente possa comunicar isso à população de toda a região. Tá bom. Obrigado, Arimatéia. Um abraço. Um abraço a você em casa, que nos assiste. Nesse giro regional, no Fala Prefeito, de uma forma muito inusitada, apresentando as prefeituras da nossa região. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Arimatéia.